Esse é o coiote dos fluxo, tá? Respeita, vida J.J. circum, é seu gostoso? Mulher que faixa preta Me entorpeceu de droga só pra comer minha boceta A Xereca da Julieta tá possuída Doida faceta na pica Com esse boceta, Julieta, por cima da pica Se está e não parar mais Se você está, Julieta, por cima da pica Se está e não parar mais Se a galera, Julieta, por cima da pica Se está, Julieta, por cima da pica Se está e não parar mais Se está, Julieta, por cima da pica Se está, Julieta, por cima da pica Se está e não parar mais Se está, Julieta, por cima da pica Se está, Julieta, por cima da pica Se está e não parar mais Se está e não parar mais